Graças e paz querido, eu aqui de novo. Antes de darmos continuidade a esse estudo, gostaria que você se inscrevesse no canal. Vamos bater a marca de 5 mil inscritos aí? Me ajuda pessoal, bater essa marca para a gente estar aí crescendo cada dia mais. Quero mandar um abraço especial para o Júlio, esposo da Rose, lá de Caxias do Sul, que eu conheci no Hospital Pompeia. Abração Júlio, um grande abraço, eu falei para você que eu ia falar de você aqui no meu vídeo. Vamos falar hoje de um assunto polêmico que tem sido comentado nas igrejas. Na verdade isso virou febre nas igrejas evangélicas. Vamos lá então, roda a vieta! Na década de 80, o Brasil foi tomado por um movimento que atraiu e ainda atrai milhares de pessoas para as igrejas evangélicas. Mas pouca gente conhece a fundo a história da teologia da prosperidade. Pois bem gente, não é de agora que a teologia da prosperidade está presente nas igrejas evangélicas brasileiras. A teologia da prosperidade tem seus primórdios no mundo e surge exatamente na década de 80, precisamente no século XVIII. Porém a origem da teologia da prosperidade não foi no Brasil. Ela começa nos Estados Unidos com o crescimento dos programas evangelísticos na TV, com pregadores que ficaram famosos com a teologia da prosperidade e movimento que ficou conhecido como palavra de fé. Kenneth Hagen é considerado o pai desse movimento e por consequência pai da teologia da prosperidade na forma que temos hoje. Ele era discípulo de Ezequiel William Kenyon, que é considerado pai da confissão positiva. Diversos pregadores e pastores adotaram essa teologia muito afora, alguns deles como Benny Hinn, Paul Wingshu e no Brasil R.E. Soares e Edim Macedo, entre muitos outros. Você deve conhecer algum que provavelmente já tocou teu coração com essa teologia da prosperidade. Em março de 2017, houve uma discussão online entre o pastor Silas Malafaia e o pastor Paulo Júnior, onde em um dos seus vídeos, o pastor Paulo Júnior, do Movimento Defesa do Evangelho, cita vários nomes de pregadores que ele aponta como herege por pregarem a teologia da prosperidade. Polêmico como sempre, Silas Malafaia respondeu prontamente com diversas acusações e defendendo pregadores como Mike Murdoch e outros que tem livros vendidos pela editora central gospel do pastor Silas Malafaia. Claro, ele está defendendo aí o seu pão, né? Defendendo o seu alimento. Mas vamos continuar. Mas afinal, o que é a teologia da prosperidade? Seria ela uma heresia? Representa de fato um problema para a igreja evangélica brasileira? Vamos analisar pela Bíblia. A Bíblia tem as respostas para você. Na verdade, se analisarmos biblicamente, iremos notar que Jesus em suas pregações, parábolas e ensinos, jamais incentivou alguém a segui-lo em troca de benefício financeiro. Muito pelo contrário, ele sempre falou que para alguém o seguir, deveria abandonar as coisas materiais. A parábola do jovem rico é uma prova disso. Você vai encontrar em Mateus capítulo 19 e no versículo 30. Talvez você poderá dizer, mas pastor, essa passagem é simbólica. Sim, meu querido, é simbólica. Porém, todos os ensinos sobre o reino de Deus podem ser interpretados de duas maneiras. A primeira maneira é a maneira física e a segunda é a maneira espiritual. Mas você já prestou atenção que desde a era dos profetas nós vamos encontrar eles falando da opressão dos rigos e poderosos aos pobres? E que o próprio Jesus, nos sermões, falava das perventuranças dos pobres e dizia que não deveríamos ajuntar tesouro na terra? Vamos então meditar nesta palavra. Mateus capítulo 19 e no versículo 21 também nós encontraremos. Afinal, por que Jesus então disse essas palavras? Mas para você ter o todo de Deus, o tudo de Deus, você tem que entregar o seu, o seu? É natural quando alguém adquire as riquezas ou condições financeiras melhores, se apegar a essas riquezas. Pois a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então por que pregarmos tanto sobre riquezas se o próprio Jesus não pregava? Hoje quero trazer nesse estudo alguns motivos para não ensinar e não nos apegarmos a essa teologia. Primeiro motivo, queridos, é que o Evangelho não é um produto, é boas novas e tem que ser pregado, querido, de graça. Segundo motivo, Deus não é um empresário para negociarmos com Ele. O terceiro motivo, as bênçãos de Deus fazem parte das promessas que Ele nos prometeu. É isso mesmo. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Bênçãos há sobre a cabeça do justo, mas a violência cobre a boca dos perversos. Provérbios 10, 6 diz que bênçãos há sobre a cabeça do justo. Ou seja, as bênçãos estão sobre o justo. Não precisa tanto esforço para que nós possamos ser abençoados pelo Senhor. O pressuposto principal de apoio da teologia da prosperidade é que sendo Deus o dono do ouro e da prata e sendo o soberano do universo, e já que Deus é o dono de todas as coisas, Ele deseja que seus filhos sejam prósperos e não sofram. Olha o que diz a Bíblia. Jesus disse o seguinte, Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16, versículo 33 Outros versículos que se baseiam é Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas eles não conseguem ler o contexto, porque no contexto você vai encontrar tais palavras. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, Tanto a ter abundância, como a sofrer necessidade. Filipenses 4, 12 e 13 Paulo dizia que ele podia todas as coisas do Senhor, porque ele sabia que em qualquer situação que ele enfrentasse, ele estava preparado para passar por aqueles sofrimentos. O conceito da teologia da prosperidade afirma que, através de Cristo, Deus já liberou todas as coisas para os crentes. Todas as bênçãos, como saúde, prosperidade, bem-estar, felicidade, riqueza. Então, queridos, quando eles afirmam isto, eles estão dizendo que Deus é obrigado a te dar aquilo que você precisa. Só que uma coisa eu gostaria que você entendesse no dia de hoje. Deus dá automaticamente, através da sua vida, em fidelidade com Ele. Esse é o grande detalhe. Deus já está te dando. Só de você acordar pela manhã, estar vivo, saudável, e poder ir para a igreja, adorar, ou em casa, ou onde estiver adorando, já é uma bênção de Deus na sua vida. Outro detalhe interessante é que eles ensinam que todas essas coisas já estão disponíveis, mas ainda não disponível para os filhos de Deus. Mas que complicação! Nós, segundo eles, precisamos tomar posse dessas bênçãos. Porém, amados, quando nós vamos ler a Bíblia, nós vamos ver que Deus já nos abençoa automaticamente a partir da hora que nós aceitamos Jesus. E outro detalhe interessante é que Jesus, em muitas passagens, Ele sempre pregava, falando que as pessoas precisavam abandonar tudo o que eles tinham para seguir a Ele. Pedro abandonou a pescaria. Paulo abandonou uma vida de poder para seguir Jesus. João também abandonou uma vida financeiramente razoável para seguir a Jesus. A partir do momento que esses discípulos e todos aqueles que seguiram a Jesus, eles experimentaram uma vida regrada para servir a Jesus com fidelidade. Então, quando eu olho e vejo essas pessoas falando de uma prosperidade que é oferecida no Evangelho, que não tem base bíblica, eu entendo que isso é só uma maneira para adquirirmos bens das pessoas que as ouvem. Como assim, pastor? Quando eu ensino isso, eu vou atrair as massas. Porque, infelizmente, as pessoas não estão atrás das bênçãos de Deus espirituais. A maioria delas estão atrás das bênçãos de Deus materiais. Certa feita, os discípulos disseram, Senhor, algumas pessoas estão te aguardando. E ele falou assim, olha, essas pessoas estão indo atrás de mim por causa da comida. Ou seja, por causa dos benefícios que eu posso oferecer para essas pessoas. Mas o reino dos céus, que era o fator primordial das pregações de Jesus, ninguém quer se importar com o reino dos céus. Por exemplo, num templo de Salomão, ali do bispo Macedo, aqueles que têm alguma coisa vão lá para adquirir mais. E aqueles que não têm nada vão para lá entusiasmados querendo adquirir alguma coisa. Mas eu pergunto a você, no dia de hoje, algumas pessoas vão atrás realmente da salvação em Cristo Jesus, pensando num reino espiritual, pensando numa nova Jerusalém que nos espera na glória? Não! Então, amados, esse é o motivo de nós cristãos não pregarmos teologia da prosperidade. Aí você pergunta para mim, mas pastor, o cristão pode ser rico? Claro, os irmãos podem sim. Os irmãos podem viver uma vida abençoada financeiramente. Mas isso não pode ser um motivo de nós deixarmos Deus para viver nesse mundo de luxo, trocando uma glória que nos espera por esse luxo terreno. Então, se você é um desses cristãos que está indo para a igreja, querendo ficar rico, porque alguém te ofereceu riquezas, fica sabendo de uma coisa, querido. Jesus não ensinou essas coisas. Amém? Ele quer que você se preocupe com o reino dos céus e a sua justiça. Olha o que ele disse. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Quais são essas demais coisas? As riquezas, os bens materiais, tudo aquilo que é oferecido por essa teologia da prosperidade. Nós não podemos servir a Deus porque Ele nos enriqueceu. Nós temos que servir ao Senhor porque a graça dEle basta para sermos salvos. Que barbaridade, pastor. É isso aí. Isso é salvo, meu irmão. É a melhor bênção, é a melhor riqueza que nós precisamos ter nessa vida. Amém? Deus abençoe. Fica na paz. Ó, se inscreva no canal, meu filho. Ô, papai. Se inscreva no canal, me ajude. Deus abençoe. Fica na paz. Um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Obrigado.